Aqui eu mostro um pouquinho das minhas plantas, meu equinópolis subdenundado e florido, mostrando o resultado que as minhas plantas ficaram depois da chuva. E se vocês gostam desse tipo de vídeo e estão gostando do que vocês estão vendo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Espero que goste do conteúdo, um abraço no coração de todos e curtam o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.